Fala meu povo, vocês estão bem? Simbora para mais uma história de hoje Não li a história, vou reagir aqui com vocês E lembrando que vocês também podem participar daqui Enviando o teu relato para um desses dois endereços que apareceram aqui na tela Ninguém vai saber que você é você, simbora O pessoal fala o seguinte, bom eu vou tentar resumir Eu não tinha uma relação muito boa com a minha mãe Eu cresci com a sensação de que ela não gostava de mim Eu tenho 27 anos hoje Eu trabalho, vou contar o trabalho Trabalho relacionado à beleza Há 4 anos, eu tenho minhas clientes fixas Porém tem meses que são bons, outros são ruins Eu decidi que eu iria morar sozinha Comprei todos os meus móveis e passei um ano juntando E minha mãe, mesmo com os defeitos, me ajudou também Eu tenho um sonho de ser aeromoça E também um sonho em ter uma família Eu não tenho filhos Eu conheci o meu marido Ela botou aqui marido entre aspas Em um aplicativo de relacionamento No começo foi tudo intenso Ele combinava com tudo que eu gostava Um homem de 33 anos Tenho dois filhos que me dou super bem Faço tudo por eles Assim como a minha família também faz E amo eles dois Eu tinha fortes suspeitas no começo Se era uma relação abusiva Porque eu já tive um outro relacionamento abusivo Que teve até uma agressão física Foi tudo muito rápido Nós vimos a primeira vez Quinze dias depois Já estava namorando E quatro meses depois Ele veio morar comigo Ô minha gente Eu já dou uma pausa aqui Eu não sei nem Eu não sei Ai calma Que eu até gaguejo Eu não sei nem o desenrolar da história Mas assim Ele é quem veio morar com ela? Ela é quem Ela é quem A segurança do negócio O cara não tem nem uma casa Ô minha gente Vamos Bora Vamos continuar Que o negócio já está Já está começando Cadê? É Quatro meses depois Ele veio morar comigo A casa é alugada Ai começou o verdadeiro inferno Que eu estou vivendo Até hoje O homem se transformou Vivia antes com declaração Juras de amor eterno Fotos chorando Dizendo que tinha medo de me perder Que eu era a razão da vida dele E etc Pagava tudo pra mim Me enchia de presentes Hoje Esse homem me manipula De todas as formas possíveis É super arrogante Não tem empatia por ninguém Vive me dando fora em casa Me trata mal o tempo todo Reclama se eu botar uma música Na minha TV Não posso beber uma cerveja Que eu comprei Não posso sair com meus amigos Nunca mais vi ninguém Já faz um ano juntos E nunca mais vi meus amigos Vou para a casa da minha mãe Se eu pego um Uber Eu tenho que enviar a localização Em tempo real Se faço uma pergunta simples Me chama de burra Todos os lugares que saímos Eu estou olhando para algum homem Só porque pedi para ele retirar um armário da cozinha Ele ficou agressivo Gritando palavrões para os vizinhos ouvirem Vive me chamando de louca e doente mental Tudo que eu falo com ele É motivo de uma discussão Não demonstra nada Não Não temos contatos íntimos Quando temos Eu é quem procuro Situações bobas Acabam em uma discussão horrível Como por exemplo Tu vai fazer um hambúrguer na Air Fryer Tu sempre faz essa luxeira E ele responde Vou Por que? Não posso não? Então eu vou desligar Já que eu não posso fazer nada nesta merda É só um hambúrguer É só uma panela E a panela já dá problema Aí eu pergunto Tu vai jantar? Ele responde Não E eu falo Tá sem fome? Só come isso no almoço E ele responde Eu não estou com fome Quando eu quiser eu como Eu não sou obrigada a comer agora Só porque tu quer Aí eu pergunto Tu chega em casa Vai para o celular Não fala nada comigo Não conversa nada E ele responde Eu sou obrigada a falar contigo todo dia? Não Estou pronto Misericórdia Está me dando agonia Só em ver isso aqui Ele faz as coisas E diz que não fez Na sua cara Fica dizendo que eu falei algo Sem eu ter dito Ele desbloqueou a ex dele E adicionou ela Eu fui perguntar por que? E ele disse que Foi eu quem desbloqueei ela E adicionei ela Que ele jamais fez isso Sendo que ela não fez E ele quer botar a culpa nela Ele me xinga Grita comigo Para os vizinhos ouvirem Quando retribuo E me descontrolo Ele fala Tá vendo como você é abusiva? Vou gravar para mostrar Sua família Como você é louca da cabeça Chegou com um calmante Em casa para eu tomar Quando me descontrolo Ele fica bem calmo Como se não Fizesse nada Eu estou tão cansada Eu me sinto Uma pessoa infeliz Minha casa é ótima Meu estudo É na minha garagem Porém fico com medo De não conseguir Pagar as contas Sozinha Já que ele Ajuda bastante Já parei por aqui Peraí Pausa aqui Ó minha filha de Jesus Antes desse cara Ir morar contigo Tu não já pagava Porque quando ele foi morar contigo Tu já morava sozinha Tu já existia sozinha Antes dele Então por que tu não pode voltar A existir sozinha Sem ele? Bora Todos os dias eu choro Eu vivo em estado de alerta Parece que a minha ansiedade É 24 horas Eu fico com a sensação De que algo vai acontecer Meu cabelo tá horrível Caindo tanto Desenvolvi alguns tiques Como Olhos tremendo Dedo dos pés Nas mãos tremendo De nervoso A maior parte do dia Eu estou tremendo Afetando também O meu trabalho Eu queria que ele fosse embora Mas tenho medo De não dar conta Me ajudem Eu não tenho ninguém Pra desabafar Então Eu vou repetir o que eu já disse Antes desse cara Entrar na vida dela Ela Já vivia Sem ele Ela já dava conta Da casa Sem ele Então por que ela tem que ficar Presa A uma pessoa Que não está agregando Em nada A vida dela Assim Na pior das hipóteses Volta com tua mãe Vai pedir ajuda Com tua mãe Vai até morar Com tua mãe Na pior das hipóteses Mas ficar com um cara Que não agrega em nada A tua vida Que muito pelo contrário Só está te fazendo mal Só está te colocando Para trás Minha gente Como é Que Cadê Aqui Ela Mora com o cara Tá E aí o cara Chega em casa Não fala com ela E ela pergunta Tu chega em casa Vai para o celular Não fala nada comigo Não conversa nada Aí o cara responde Eu sou obrigada A falar contigo Todo dia Não Então pronto Como é que eu Convigo com uma pessoa Eu divido o mesmo teto Com aquela pessoa E a pessoa Chega em casa Depois de um dia De trabalho E age como se Eu não existisse Assim O que é que você espera O que é que você espera Se eu moro com uma pessoa Se aquela Minha gente Até que você fosse um amigo O que é que você espera Qual é o normal O cara chegou Depois de um dia De trabalho O que você espera Que a pessoa vai conversar Vai contar como é que foi O dia dele Vai saber como é que foi O dia dela Conversar Parceria Casamento Relacionamento Sei lá como queira Rotuar É isso É parceria Não é o camarada Agir como se a pessoa Não existisse Não é assim que funciona E outra O cara faz as coisas E depois Quer reverter a situação Para fazer com que Ela se sinta culpada Ela viu lá Que a ex do cara Ela estava desbloqueada Nas redes sociais dele E quem foi que desbloqueou Ele Aí vai ele E reverte a situação E colocando dúvidas nela Não Eu não fiz isso não Quem fez foi você Você foi quem desbloqueou E aí chega uma hora Na vida da pessoa Que a pessoa Já está tão Sob estresse Que a pessoa vai achar Que Será que foi Rapaz Ele está falando Que fui eu Que desbloqueei Será que fui eu Não estou lembrando Ele bota dúvida Na própria pessoa Até que ponto Vale a pena Conviver Com camarada Desse aqui Até que ponto Vale a pena E outra Que ela fala aqui Ele faz de tudo Para tirá-la do eixo Para desestabilizá-la E aí Quando ela Perde o controle Aí ele fica bem calminho E bota a culpa nela Tá vendo? Você é uma louca Eu vou filmar isso aqui Para mostrar Mostrar a sua família Que a louca é você Beleza, mas cadê Que ele mostra Antes dela ficar louca O que foi que causou O que foi que fez Com que ela ficasse louca Não, isso aí Ele não mostra Não, não Ele só vai mostrar A reação A consequência Ele só vai mostrar Quando ela Quebra tudo Ela não falou Que quebra, tá? Palavras minhas Só vai mostrar Quando ela quebra tudo Mas o que foi Que levou Essa menina A quebrar tudo? O que é que levaria Não, essa parte aí Não, não Ele não mostra Então, minha gente Na minha concepção Isso aqui não vale a pena Tá? O negócio é cortar o mal Pela raiz Mandar ele Para a ponta que partiu E viver a vida dela Como ela já vivia Antes de ele existir Ela não tem que ficar presa a ele Porque ela não já vivia Antes dele Quando ele chegou A vida dela Ela não já morava Nesta casa Alugada Ela não já dava conta Das coisas Porque hoje Ela não pode dar conta Né? Enfim E vocês Qual o conselho Que vocês dariam Para ela? Vamos para os comentários Nos veremos lá E no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau